Música Bastava ouvir o som das orquestras que animavam os bailes de carnaval que a comerciante hoje com 88 anos não perdia tempo o que mais gostava era, como se fala por aqui, pular o carnaval Isso aí é coisa de tradição Acabou-se tudo, não tem mais nada Sente saudade daquele tempo, Dona Elana? Meu Deus do céu, e como se sente saudade? Aqui é minha vida A loja de artesanato no mercado público de Itajaí também é ponto para lembrar os antigos carnavais de clubes da cidade Lembranças de quem faz parte da tradição do passado O bailes era só quem participou ou que viu alguma fita, não sei se existe ainda para acreditar o que era Principalmente no sábado à noite para domingo e na segunda para terça As fachadas dos grandes clubes de Itajaí mudaram, ganharam ares modernos Mas dentro guardam histórias registradas em fotos e imagens de como era bom o carnaval de antigamente Você vê que naquela época do carnaval lá não tinha nem segurança Segurança era a própria diretoria Não tinha a diretoria que trabalhava, por exemplo, bar, porta, caixa E o que sobrava ficava correndo a pista Agora eu vim falar que você foi responsável por fazer essa fusão entre brancos e negros Porque antes não entrava negros em salão de brancos nem brancos em salão de negros Como é que foi isso? Eu fui convidado para fazer uma visita no Sebastião Lucas Que era o salão dos negros Cheguei lá, eu vi branco lá dentro, bastante Aí eu chamei o presidente e perguntei Escuta, se os negros não podem entrar no salão dos brancos Como é que os brancos podem entrar aqui? Se é que aqui nós não temos racismo Então eu vou acabar com o racismo A folia quebrava o preconceito que havia contra a população negra Numa junção dos clubes Os encontros começaram em 1964 nessa rua Que ligava o salão dos negros e o dos brancos Uma união proporcionada pelo carnaval Lá para cá o pessoal tinha um de mais Antigamente era bem separado Até hoje em dia tem racismo, mas não tanto Mas antigamente o racismo era mais rígido E o carnaval quebrou um pouco isso? Aí quebrou bastante Em meio a recortes de jornal, fotos e muita recordação Esse aposentado que era presidente de clube E ainda atua como diretor Gostaria de voltar no tempo para reviver os antigos carnavais da cidade Quando chega nessa época assim a gente mata a saudade De que maneira? A gente pega um DVD A gente pega um CDzinho Pega um disquinho daquele antigo e fica escutando E aí a gente vai relembrando aquele carnaval bom O carnaval sadio, o carnaval alegre, o carnaval feliz Que todo mundo brincava, todo mundo corria E nos salões assim, aqueles cordões que eles faziam Aqueles cordões, aquelas voltas, aquelas... Tudo aquilo ali era alegria Era uma pureza de espírito que cada pessoa tinha em si mesmo Foi um bom carnaval Eu sinto muita saudade Mas já era muito bom Tudo aquilo assim era alegria Era felicidade Gostaria que voltasse a essas tradições e bailes Um outro tempo voltasse atrás, né? E já era só que bom que era Oh-oh-oh-oh Na aurora Tchau Tchau